A tribuna no bairro? Ah, a gente vai, a gente vai, tem problema, a gente vai lá mostrar. Só que dessa vez foi o Ronaldo que foi. Ele foi até a Zona Oeste, ouviu os moradores. É o que nós mais gostamos de fazer e o que você também gosta aqui do nosso programa. Põe na tela aqui, ó. Nós viemos aqui no bairro Morro do Meio, na rua Porfíria Alves de Lima, conversar com os moradores e saber quais são as reivindicações deles e as reclamações para as melhorias aqui na rua. É muito pó nessa rua, o pessoal passa em alta velocidade, buraco é direto, principalmente em dia de sol, não dá para deixar a casa aberta, carro nunca para limpo e a saúde das pessoas também pode ter problema devido à quantidade de pó. A quantidade de pó é bastante grande aqui. A Poliana praticamente morou a vida inteira por aqui e sempre conviveu com a rua desse jeito. 13 anos que eu moro aqui, né? Eu cheguei aqui, eu era pequenininha. Então, assim, eu já estou com 20 anos e eu perdi a minha infância, né? Porque eu não pude brincar. E também as minhas sobrinhas que moravam comigo, uma teve que voltar a morar com a mãe dela por conta que ela tem crise asmática, então o pó, né? Enfim, é a qualidade de vida, né, gente? Que perdeu tanto, assim, memórias boas, como eu disse, da minha infância e quanto a qualidade de vida hoje, né? Não poder abrir a casa, é para arejar o básico, né? Poder abrir a casa e limpar. Como o fluxo de veículos é grande, em dia de chuva os buracos se formam e em dia de sol a poeira levanta ainda mais. A roupa aqui fica horrível, toda amarelada, a gente não pode pôr no varal, tá? E o pó, a casa tem que limpar 3, 4 vezes por dia, é muita poeira, gente. E fora os buracos que tem aqui que acabam com os carros, furos, pneus e o pessoal corre muito aqui na rua. Aí tinha que fazer o asfalto com bombada. A promessa foi feita que no começo do ano agora ia sair o asfalto e tem gente que mora há década aqui, até agora não saiu nada. Só passa o carro, pipa e arruma a rua e pronto. No outro dia está a mesma porcaria. A esperança ainda toma aqui. Estamos de pé para ver se sai mesmo. A rua está parecendo a lua, né? Sabe que esse monte de buraco na lua, assim, quando o homem foi na lua, tirou aquela foto, aquela buracaiada, assim, parece a lua. Olha lá, nós entramos em contato com a prefeitura e eles disseram que a rua Porfíria Alves de Lima, no bairro Morro do Meio, faz parte de uma listagem de ruas a serem pavimentadas. Entretanto, a prefeitura trabalha na captação de recursos para realizar a obra. Por enquanto, não há prazo para pavimentação. A subprefeitura realiza sempre que necessário a manutenção da via. Os moradores podem fazer as solicitações pela ouvidoria ou no site da prefeitura de Joinville, aqui. A nossa querida cidade de Joinville, a cidade que também, lamentavelmente, ficou conhecida pelos buracos e também pelas enchentes, né?